Oi de casa, dá licença que eu estou chegando. Hoje eu vou contar para vocês a história da fogueira de São Ivão. Diz o povo que Maria, mãe de Jesus, era muito amiga de Isabel. Eles moravam assim, perto longe. Era perto porque dava para ver uma casa da outra. Mas era longe porque tinha que andar a pé mais de uma hora. Aconteceu que Isabel estava esperando um filho. Sua barriga estava bem grande. E Maria queria muito ajudar o neném quando nascesse. Então elas combinaram assim. Quando chegasse a hora, Zacarias, o marido de Isabel, iria fazer uma fogueira bem grande para avisar a Maria. E foi assim que isso sucedeu. Quando Isabel chamou o marido, dizendo que estava na hora, para ela, ele acendeu a fogueira que já estava preparada. Anunciando o nascimento do menino que recebeu o nome de João. Maria e José saíram correndo para a casa de Isabel. E quando chegaram, foram recebidos por uma grande festa. Lá tinha canjica, pamonha, muito milho assado. E em volta da fogueira, eles dançaram uma quadrilha bem animada. Puxa, sanfoneiro, puxa o fole! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti